E no vídeo de hoje eu quero trazer tudo o que você precisa saber para fazer uma reforma no seu apartamento. No vídeo de hoje especificamente eu quero conversar com você que acabou de comprar um apartamento e não sabe por onde começar a sua reforma. A primeira dica que eu trago para você é a seguinte, pense em qual o tipo de reforma que você vai fazer. É uma reforma mais arrojada ou uma reforma mais simples? Gostou do tema do vídeo de hoje? Você ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se, ative o sininho. Somente o canal Falando de Cidade tem uma mentoria completa para trazer para você, aplicar na sua obra de construção, reforma, decoração, documentação do seu imóvel. Então fica comigo, arquiteto Ed Vieira. Ok, galera? E se tratando do assunto do vídeo de hoje, para você que não sabe por onde começar a reforma do seu apartamento, eu comecei a falar o seguinte, você precisa definir como será a sua reforma. Será uma reforma mais arrojada ou será uma reforma mais simples? Sabe por quê? Porque nós temos a lei de número 16.280 de 2015 que define as edificações, que define as reformas de forma simples, de forma tranquila para você entender como é no canal Falando de Cidade, que define as responsabilidades do proprietário, do projetista, ou seja, do engenheiro, do arquiteto e do síndico do edifício onde você mora, para que as reformas possam ocorrer de forma organizada, de forma dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que ocorram com segurança. Pensando na segurança, é que existe esta norma, é que existe esta lei. Então, de forma geral, o que você já começou a entender, fazer uma reforma em uma casa exige apenas que você compre os materiais, contrate aí o seu profissional, caso você tenha que contratar, e faça a sua reforma. Porém, quando você vai fazer a reforma em um apartamento, se você quer uma reforma mais arrojada, tipo quebrar pisos, retirar uma parede, trocar uma janela, trocar uma porta, obrigatoriamente você precisa de um laudo técnico, ou seja, você precisará de um engenheiro ou de um arquiteto para fazer este laudo para você, para fazer este projeto para você, que será entregue ao síndico do seu prédio. Entendeu como é simples, mas que você tem uma obrigação a cumprir? Qual é esta obrigação? Contratar um arquiteto ou um engenheiro para emitir um laudo para você. Quando que você precisa deste laudo para fazer uma reforma em um apartamento? Quando você for fazer uma troca de piso, quando você for fazer uma troca de azulejos no banheiro, quando você for trocar uma janela, quer retirar uma janela e colocar outra, seja maior, menor ou do mesmo tamanho, quando você quiser instalar um aparelho de ar-condicionado, instalações de gás, você precisará deste profissional emitindo um laudo para você. As mudanças estruturais, também em um apartamento, você tem que entender o seguinte, há algumas paredes que não podem ser quebradas, porque são paredes estruturais, são paredes que sustentam aquele apartamento, que seguram aquele apartamento. De certa forma, você já deve compreender o seguinte, parede estrutural não se quebra. Outro ponto também que você deve observar muito bem, a estrutura do seu apartamento não pode ser quebrada em hipótese alguma, nem a estrutura conhecida como viga, nem a estrutura conhecida como pilar, que você deve conhecer aí como coluna. Estas estruturas não podem ser quebradas, ainda que o seu engenheiro fale para você que vai quebrar e que não terá problema, que o seu mestre de obras diga isso, que o seu pedreiro diga isso, não confie, exija um cálculo completamente detalhado sobre como será esta quebra, qual a influência desta coluna, deste pilar em todo o seu edifício. Ou seja, de forma geral, de maneira simples e descomplicada, não quebre partes estruturais do seu apartamento. Esta é a dica do vídeo de hoje para você que vai começar uma reforma no seu apartamento. O primeiro passo então é, se você vai fazer apenas uma pintura, não há necessidade de contratação de um profissional para emitir um laudo. Se você vai fazer uma pintura, uma troca de carpete, uma troca de imobiliário, não há essa necessidade, você não precisa contratar um arquiteto ou um engenheiro. Porém, se você vai trocar um piso, trocar uma janela, fazer uma quebra de uma parede, de abrir uma parede, você necessitará de um laudo de um arquiteto ou engenheiro e de um projeto para apresentar ao síndico do seu prédio e ter a aprovação deste projeto para execução. Além deste projeto, também este engenheiro ou este arquiteto deverá apresentar um memorial descritivo com um cronograma de obra. Como ocorrerá esta obra? Como ela deverá ser feita? Quais serão os tipos de equipamentos utilizados? Equipamentos que fazem barulho, rompedor, vai influenciar no tipo de prédio que é o seu prédio, no tipo de construção, vai causar algum dano no vizinho? Tem que estar tudo descrito isto no memorial descritivo. Além de que estes equipamentos devem estar descritos, também deve estar descrito como será feito a entrada de material, a retirada de entulho, o transporte dos materiais, em quais os períodos e como será feito. Galera, este foi um vídeo de hoje da série Mentoria para Construção e Reforma. Esta série está demais. Não percam!